Música Não podem ver, se eu sou a menina deve ser, porque não senti, nunca saberá, mas agora não, me deixou, me deixou, não posso mais segurar, me deixou, me deixou, eu saí pra nem voltar. Não importa o que vou falar, que não está de bem, que não tem voltar.